Se você tivesse que escolher em ter uma faca no CS ou uma luva, qual seria a sua escolha? Acredito que 99% das pessoas escolheriam ter uma faca, afinal, esse é o primeiro grande sonho de todos aqueles que começam a jogar Counter-Strike e de fato, digo por experiência própria, a sensação de conquistar a primeira faquinha, mano, é única, algo que você dificilmente esquece, mas tem um porém. Quando se tem apenas uma faca, depois de um tempo você começa a ter a sensação de algo estar incompleto. Seja uma M9 Doppler, uma caramba de Tiger Tooth, uma baioneta Marble Fade, independente da faca que for, quando você adiciona uma luvinha no inventário, criando assim um combo de faca e luva, tudo fica mais legal, é literalmente um novo mundo. O problema é que assim como as facas, luvas também são itens extremamente raros e caros em sua maioria, mas eu garanto pra vocês que é muito mais inteligente e prazeroso se desfazer de uma faca um pouco mais cara em troca de alguma outra faca mais barata junto de uma luva. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar 12 combinações de facas e luvas bonitas e baratas, algumas inclusive que eu tenho certeza, mano, que muitos de vocês nem sabiam que existe. Hoje, possivelmente, as combinações mais inteligentes do CS, eu digo as mais inteligentes porque, acima de tudo, não são caras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337, rinha aqui. Pessoal, sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, afinal, é um vídeo muito útil. Muitos nem imaginavam que é possível sim montar um combo muito legal de faca e luva, gastando pouco, né, ou então não gastando tanto. Além disso, pessoal, eu estaria apenas indicando também skins de boa liquidez, ou seja, uma skin que, mano, você vai comprar. Se um dia precisar vender, você não vai ter muita dor de cabeça e também não vai perder muito dinheiro. Por isso é importante também comprar certo. E quando eu digo comprar certo, eu não estou falando de comprar a skin correta, mas sim pelo preço correto, no lugar correto. Fujam do marketplace da Steam, fujam de lojas de Facebook que vão comprar a sua skin por 50% do valor que ela realmente vale vender, por 200% inflado do valor real. A minha recomendação é o Skins Monkey. Eu vou deixar o link do site aí na descrição. E nesse vídeo, eu vou estar comparando o preço de todas as skins na Steam e no Skins Monkey. Lembrando que ao depositar no site, você já tem 30% de bônus de cara. Se ativar o cupom DOG, mais 5%. Então, 35% de bônus. Isso aí você não encontra, mano, em nenhuma loja do mundo. No final do vídeo, eu quero que todos aí comentem qual combo, né, foi o predileto de vocês. E aí, se esse vídeo ultrapassar 10 mil likes em 24 horas, eu vou escolher alguém aleatório e vou dar o combo preferido da pessoa que eu escolher. Mas só vou dar se o pessoal for inscrito no canal. Então, dá aquela checada, né, porque o YouTube às vezes desinscreve algumas contas. Às vezes você não está mais inscrito e nem sabe. Desinscreve aí. E é isso, mano. Chega de enrolação. Começamos essa lista com uma Moto Gloves Small Couch. Mano, uma das luvas mais baratas do jogo. Custa apenas 80 dólares. Eu sei que, né, pode não parecer, mas pra uma luva de CS, 80 dólares é muito barato. Você vai pegar essa luva propositalmente na condição veterana de guerra, pra ela ficar, mano, bem desgastada, bem cinza. Porque essa é a intenção. Apenas dessa maneira, ela vai combinar com a Carambit Urban Masked, Field Tested, 470 dólares. Eu sei que 470 dólares, né, é um pouco caro. Mas, mano, de verdade, essa combinação dessa Carambit com essa luva, além de ser espetacular, é quase que única. Eu, particularmente, nunca vi, né, ninguém utilizando essa combinação, sei lá, em uma partida competitiva. Nunca nem vi. Isso aqui tá demais, né? Pra quem quiser montar um inventário cinza, vale a pena. Até porque grande parte das skins cinzas não são tão caras. Se pra você ainda, porque um dia você vai chegar lá, mas se, por enquanto, o preço dessa Carambit é inviável pra você, pode trocar por uma Flip Urban Masked, por exemplo, que vai ficar legal. A Falcon também aí é uma boa sugestão, mais barata que a Flip, inclusive. O importante é utilizar alguma faquinha Urban Masked com essa luva. Para o segundo combo desse vídeo, também temos uma Moto Globes, porém, nesse caso, uma Transport Field Tested, 65 dólares, pessoal. Sim, uma luva por 65 dólares. E vocês vão combar essa luva com uma Falcon Lore Factory New. A Factory New custa 230, mas você pode optar pela Minimal Wear ou então pela Field Tested. Como sempre, aquela que coberna o seu bolso. Se você tiver, mano, um pouquinho mais de grana, você pode também dar um upgrade, né, pra Flip. Ou então, pro M9, caramba, eu não sei. Mas com a Falcon já ficou um combo muito legal. Lembrando que, agora no CS2, a Falcon equilibra muito mais na mão. Então, aquela animação que até então no CSGO era secreta, bem difícil de ser executada. Mano, agora toda hora você consegue. Então, vale a pena ter uma faquinha dessa. Iniciamos o terceiro combo com aquelas faquinhas enferrujadas. Eu vou sugerir aqui, ó, a Talon Rust Coat Veterana de Guerra. Lembrando que essa skin, né, Rust Coat, ela só existe em bem desgastada e veterana de guerra. Mas você sempre tem que pegar a veterana de guerra, porque ela fica mais laranja, né, mais enferrujada, mais bonita. 300 dólares essa Talon. E aí eu vou recomendar uma Handwraps Leather Field Tested. Pra quem gosta de Handwraps, mano, essa opção aqui, ela só não é melhor. Que a próxima que eu vou mostrar aqui, talvez... Mano, talvez seja a mais impressionante desse vídeo. Sport Gloves Big Game Veterana de Guerra, 140 dólares, junto de uma M9 Bayonetta Rust Coat, também veterana de guerra, 470 dólares. Um combo aí de aproximadamente 600 dólares e um combo único, pessoal. Outra combinação que eu nunca vi, mano, na mão de ninguém. Isso aqui tá fantástico. Eu arrisco dizer que... Não sei se é o combo mais bonito, mas é o combo mais criativo desse vídeo. A luvinha, mano, pra uma Sport Gloves, principalmente, é muito barata. Se a M9 pesou no seu bolso, você pode trocar, né, pra alguma opção mais barata. Mas é importante que essa luva seja veterana de guerra. Porque aí, mano, de fato, parece que ela também tá enferrujada. Isso aqui tá demais. É, isso aqui tá sensacional. Tem um outro combo com essa luva. Eu diria que é o mais genial do CS, né? Parece que é o meu fecho de propósito. Basicamente, você precisa pegar uma Big Game, porém com um pattern específico. Pattern 826. Até 2022, no mundo, existiam apenas 16 dessas. Deixa eu ver hoje em dia. Hoje existem 36. Não é uma luva tão fácil de conseguir. Mas caso você consiga, comba com uma Skeleton Urban Masked. Por quê? Eu acho que é auto-explicativo, né? Aqui, pela imagem, vocês já entenderam tudo. Não sei se é bonito, mas é engraçado e é genial. Pra quem gosta de roxo assim como eu, você não precisa ter uma Black Pearl, uma Saphira ou uma Pandora. Driver Gloves, Imperial Blade, fio de teste de 275 doll. É uma luva muito bonita, tá? E aí você vai botar ela com uma faca free hand. Qual faca free hand? Aquela que cober no seu bolso se você gostar mais. Nada daqui é do pobre e funciona. Eu vou colocar como recomendação aqui uma Huntsman. A Minimal Wear você vai pagar em torno aí de 135 dólares. Fica um combo legal, roxo com roxo. Ótimo. Outra Driver Gloves interessante é a Reason the Red. A Minimal Wear, cara. Minimal Wear. Você vai pagar 180 dólares. E aí você comba com uma Bowie Slaughter. E por que eu escolhi a Bowie? Porque agora, principalmente que, mano, a mão esquerda aparece também. Além de você poder admirar também a luva. Coisa que não acontecia antes quando você utilizava a Bowie. A mão esquerda, mano, simplesmente não existia. Abaixo dos 500 dólares. Vale muito a pena. Handwraps, Dutch Tape. Literalmente, o nome da skin é Silver Tape. Tem muitas pessoas que nem lembram que a Silver Tape existe porque, de fato, ela isolada não é muito legal. Porém, se você junta com qualquer skin Blue Steel, eu recomendo a Flip. Mas vocês podem pegar, mano, qual quiser. Pegar a Bayonetta, M9. Mano. O Filipeira, inclusive, há um tempo atrás, quando as condições dele não eram tão boas como hoje, ele tinha um combo desse com Bayonetta. Era espetacular. Vale a pena. E vocês podem também combar a mesma luva com todas as facas Vanillas. Outras, exceto a Bayonetta, que a Vanilla é branca e a Shadow Daggers, que a Vanilla é preta. Todas outras que são cinzas, você pode combar também. Vai ficar legal. Hidra Globos, aquecimento de aço, foi de Tested, 83 dólares. Quando você for pegar essa skin, né, caso você opte por ela, faça a questão de lá no Skins Monk, inspecionar luva por luva. Porque é bem provável que você encontre alguma com uma quantidade de azul um pouco mais interessante, ou na mão esquerda, ou na mão direita. Na mão direita é melhor. Sem nenhum overpay cobrado. Isso acontece muito lá no Skins Monk, tanto pra, mano, float baixo, pera-ene raro. Então, atenção na hora de comprar. E pra combinar com essa luva, qualquer skin aquecimento de aço. Eu coloquei aqui a Skeleton aquecimento de aço veterana de guerra, 360 doll. Skeleton, mano, uns amam, outros odeiam. Eu não odeio, mas eu acho que é uma faca que enjoa muito. Então, se você quiser, sei lá, um outro modelo aí que te agrade mais, vai nele. Lembrando que a skin aquecimento de aço é uma daquelas que existem pra literalmente todas as facas do jogo. Então, a que você quiser, você bota aqui. Nosso décimo combo, esse daqui é surreal. Esse daqui, ó, eu peguei uma Butterfly, né, Butterfly, mesmo as mais simples, são muito caras. Então, a Safari Mesh veterana de guerra, 540 dólares. O investimento alto na faca, eu coloquei a luva mais barata que eu encontrei. Esse combo, mano. Esse combo tá espetacular. Obviamente, qualquer outra faca Safari Mesh veterana de guerra vai ficar legal igual. Vai combinar. Mas não dá pra perder essa oportunidade de uma luva por 55 dólares. Pra quem pode, vale a pena o investimento da Butterfly. Ou M9, ou caramba, porque são três facas que literalmente não enjoam. Esse combo aqui tá no meu top 3 aí desse vídeo. Mais um combo vermelho, Specialist Gloves, Crimson Web, veterana de guerra, 120 dólares. Junto de uma Kukri, Crimson Web também. Pô, luva Crimson Web, faca Crimson Web, não tem como não combinar. E aí eu coloquei a veterana de guerra mesmo também na Kukri. 240 dólar, só que é uma faca muito grande, a maior do jogo inclusive. Então, mesmo saindo uma faca na pior condição, vai ter bastante vermelho ali. Vai ficar um combo bacana. Nosso último combo, bonito e barato, é uma caramba. It Blue Jam de pera N387. Você vai pagar em torno aí de 1 milhão e meio, 2 milhões de dólares nela. Comba com uma Vice Factory New, mano, sem desgaste nenhum. Mais uns 50 a cada hora. Você manja da zoeira, hein? Brincadeira, pessoal, nosso último combo é uma Specialist Gloves Forest Liddy Patch. Eu sei que muitos de vocês nem sabiam que existe uma luva dessa, né? Porque a skin, de fato, todo mundo conhece a luva, não. Menos de 100 dólares essa luva e aí vocês vão combar, minha sugestão, com uma Classic da mesma skin, fio de teste de 100 dólares. Combo de fato de luva bom aí, mano, abaixo de 200 dólares, vale a pena. Vale a pena também vocês se inscreverem nesse canal, irem até o Skin Smok e pegarem as skins por lá, sejam as que eu indiquei aqui nesse vídeo. Que é outra, mano, lá é o melhor lugar. Esse 5% faz a diferença e aí também pela segurança de vocês. Vão pelo link da descrição. Eu falo isso porque muitas pessoas, mano, literalmente recriam sites, pagam anúncio do Google pra aparecer ali, mano, na frente, em cima, quando alguém pesquisa pelo nome do site. É um site golpista, então indo pela descrição você não tem risco. E quem montar um combozinho lá no Skin Smok usando o Pondog, tira a print e manda pra mim no Insta. Eu vou escolher alguém lá pra mandar algumas skins pra, enfim, combinar com o inventário. Aí você vai ter a sua faca, a sua luva. Eu vou mandar mais algumas skins que eu acho que, enfim, ficaram legais. Tamo junto, valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu rio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o Chão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho